Eu fiz 40 milhões antes dos 25 anos de idade. Isso é faturamento, tá pessoal? Não é lucro líquido não. Mas o lucro líquido foi muito grande. É muito maior do que qualquer... Tem muitos outros negócios que você conhece. Eu fiz essa grana toda e coloquei nesse treinamento praticamente o que me trouxe 90% desse dinheiro. Daí você me pergunta, quantas pessoas estão fazendo o curso? Eu falo menos de 50%. Por quê? Tá confortável. Tá acomodado. Peraí, eu coloquei lá dentro, cara, as informações que me trouxeram isso sem eu abrir um negócio físico em casa. Porrada que você tomou, você contou lá. Viajando o mundo e a pessoa ainda não abre a porra do curso, cara.